Fala galera, é o Zeca de F aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal E hoje vamos falar do operador de bit, NOT, ou não em português Eu recebo muita dúvida sobre esse cara Eu não sei o porquê de eu não ter gravado o vídeo antes sobre ele Mas é importante que o vídeo está sendo feito Basicamente esse operador aí, que é essa exclamação, ele inverte a lógica Ou seja, ele nega as coisas Se a gente fosse levar para a vida real, a gente poderia construir as seguintes frases Por exemplo, tá? Por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta Se a gente botar esse operador NOT na frente dessa frase Ela iria se inverter, ou seja, eu não gosto de andar de bicicleta Outra frase, eu gosto de estudar Se eu botasse esse operador de bit na frente, esse operador NOT Eu iria estar negando, eu não gosto de estudar Eu gosto de escrever Operador de bit, eu não gosto de escrever Então basicamente ele inverte toda a lógica Ele só tem esses dois tipos de chaves Ou é, ou não é Vamos lá para o terminal para a gente dar uma olhada melhor Beleza, então Vou botar aqui Cada nome que eu boto nesse estreco Nos scripts que eu cria, cada nome estranho Então vamos fazer o seguinte galera Só para a gente ter uma noção aqui Como que faz aqui na utilidade real Porque a gente fez aquelas frases lá Mas é só para você entender um pouco o conceito Então por exemplo aqui Eu vou fazer um bloco IF para ficar mais interessante para você Que está aprendendo Vou botar aqui IF C, vou fazer um teste aqui dentro Vou botar aqui um arquivo Arquivo.txt E vou botar aqui Menos E Então o arquivo existe Basicamente é isso que ele faz Vou botar um else aqui também Para não me esquecer 1, 2, 3 Vou botar um eco aqui E um eco aqui Fechou? Então olha só O que acontece nesse caso Ele vai estar fazendo uma verificação Se o arquivo existe E se ele existir ele cai nesse bloco T O arquivo existe E aqui se não O arquivo não existe Vou botar até em maiúsculo não aqui Fechou? Ele vai verificar nesse diretório atual Eu não tenho nesse diretório atual Um arquivo chamado arquivo .txt C, hmod mais xqq . barra qq Olha lá O arquivo não existe Porque ele não existe mesmo Você verificou juntamente comigo aqui Que não existe esse arquivo .txt Quando eu uso Aí um operador de bit Uma negação Um não Ele basicamente vai inverter a lógica agora Então olha só Eu vou botar aqui Essa exclamação na frente E basicamente ele está falando o seguinte Se o arquivo não existir Se o arquivo .txt não existir Perceba que agora eu troquei a lógica Invertir Ou seja Sem essa exclamação na frente Ele fica O arquivo existe Quando eu boto a exclamação O arquivo não existe Então o programa aqui vai ter que ser modificado Porque vai ficar todo errado Agora quer ver? Olha só O arquivo existe Perceba que ele pegou e inverteu a lógica dele Então agora você vai ter que Teria que modificar aqui também O arquivo não existe E o arquivo existe Olha lá Ou não existe Na verdade eu esqueci do arquivo O arquivo O arquivo Pronto O arquivo não existe Se eu criar esse arquivo .txt Olha lá O arquivo Não existe Eu esqueci de botar Mas eu sou um cabeça de bagrão O arquivo não existe Pronto O arquivo não existe Então perceba que ele pegou e modificou toda a lógica dele Ele inverteu Então é basicamente isso meus amigos Se eu botasse aqui Menos d Desktop Então basicamente estou falando assim Essa opção menos d aqui do teste Significa é um diretório Então se eu pegar E botar agora esse operador aqui Ele vai basicamente inverter Não é um diretório Se o desktop aqui que eu botei Não é um diretório Então ele vai fazer Todo esse esquema aí pra nós Fechou? Então basicamente é isso Não tem muito o que falar Porque ele só inverte Vou botar uma outra opção aqui X por exemplo O desktop aqui Esse cara aqui Ele tem permissão de execução Quando eu boto negação na frente Eu estou verificando Se o desktop aqui Ele não tem permissão de execução Deixa eu tirar essa parte aqui Senão a galera pode se babacar toda Comando Vou botar comando aqui Pra não se babacar Menos W aqui Então eu estou verificando Se o desktop aqui Ele tem permissão de escrita Correto? Agora com esse operador aqui De bit O note Negação Eu estou perguntando Se o desktop aqui Esse arquivo Ele não tem permissão De escrita Então ele modificou Todo o esquema Mas ele só tem esses dois pontos Ou é como eu falei pra vocês Ou é ou não é Não tem três ou quatro Ou dez lados da moeda Ele só tem dois caminhos A ser seguido Quando eu uso Eu estou negando Então o arquivo desktop Não tem permissão de escrita O arquivo desktop Não tem permissão de leitura Se eu tirar Ele já inverte O arquivo desktop Tem permissão de leitura Ele vai já cair nesse bloco Isso aqui é só pra inverter Ou por exemplo Eu vou verificar aqui Se eu tenho internet Spider-Q De silêncio Vou botar aqui um site Google.com.br Tem Enfia aqui Tem internet É só pra você ver Como vai funcionar Vou rodar Tem internet Porque eu tenho mesmo internet Tanto que Se eu entrar aqui no link Google.com Eu tenho internet normal Tá funcionando na boa Então como que eu faço Pra inverter essa lógica Ou seja Se eu não tiver internet Pra mim não fazer um bloco Um bloco aqui else Ah tem ou não tem internet Aqueles negócios meio tosco O que que eu faço Eu inverto ali a lógica Eu boto uma negação Depois do if Então boto aqui O operador de bitnotes Exclamação E wget Então basicamente Eu estou falando assim Se eu não tiver conexão Caia nesse bloco aqui Ele vai cair nesse bloco Só se eu não tiver conexão Quer ver Não tem internet E ele não vai cair nesse bloco Não vai acontecer nada Não aconteceu nada Nem mandou mensagem Porque eu tenho conectividade O status de saída foi zero ali Porque eu tenho conexão E ele caiu aqui Então é isso galera Esse operador aí Esse nota aí É bem simples de ser utilizado Então basicamente lembre-se Ele sempre inverte toda jogada Ele sempre bota pro lado de negação Fechou? Então eu gosto de programar em shell Botou a exclamação na frente Vamos até fazer mais uma brincadeira aqui Eu gosto de programar em shell Tá? Então quando eu boto a negação Se eu pegar a mesma frase Botar ali embaixo Botar a negação Basicamente essa mensagem Acaba ficando Eu não gosto de programar em shell Tá? Então ele inverte toda jogada Fechou? Botou a negação na frente Ele faz a inversão E muda a lógica ali Negando sempre Fechou? Então curta esse vídeo Compartilha esse vídeo Para seus amigos aí Programadores em shell E também não esqueça De se inscrever no canal E fui! Tchau! 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 Tchau!